Fala galera tudo jóia galera com imenso prazer eu trago em primeira mão no mundo BlueStack 5 com Android 9, Android 9 no BlueStack 5 FPS cravado lindo por Free Fire em primeira mão tá é eu consegui antes da BlueStack lançar teve esse vazamento não sei o que eles vão fazer e eu consegui em primeira mão para você está eu vou deixar tudo na descrição o vídeo onde vou deixar meu site tá é o link tudo direitinho para vocês e vou ensinar vocês a como configurar e colocar ele tá gente o meu monitor é 60 Hz ele tá cravado no no 5760 não 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 altera já já joguei em treinamento joguei em tudo mas terminando de baixar os pacotes que agora quero testar no ultra tá e quero ver se como que vai ser no jogo se vai ter queda ou não então lançamento o BlueStacks 5.2.100 mil e oito P64 que é o pai que é o Android 9 tá vou mostrar para vocês que Android 9 mostrar que a raiz toda a BlueStacks deve lançar semana que vem terça-feira então trazendo para vocês aqui em primeira mão tá vamos divulgar para galera aí agora essa galera tem um PCzinho bom aí que tá passando com raiva com o emulador caindo muito FPS agora a BlueStacks finalmente evoluiu nela pulou do oito que é o óleo pulou para o pai que é o 9 que é o BlueStacks o Android top de linha com mais perfeição gráfica e etc então eu vou trabalhar duro aqui uma vez conseguir colocar a 120 FPS vou fazer uma série de vídeos para mostrar para vocês tá então trazendo essa novidade espalha para todo mundo aí para os próprios todo mundo aí vamos testar esse emulador e quem tem monitor a mais de 60 res tá testa aí fala me avisa aí se conseguiu reproduzir que muitas vezes pode ser um limitador do próprio emulador para não passar com monitores inferiores tá existe isso também mas eu não sei te falar então vou mostrar aqui para vocês ele tá tô terminando de baixar os pacote aqui nossa vai demorar um pouquinho para mim mostrar para vocês vocês enquanto isso eu vou mostrar aqui rapidamente algumas coisas aqui tá primeiramente o Android é Android 9 tá tá aqui ó dispositivo tal tal Android 9 finalmente mudar o Android Android 9 tá é configurações aqui mudou tudo tem várias coisas novas aqui acessibilidade mudou muita coisa tá e desenvolvedor esse emulador não tá entrando é tipo ele é Beta ainda né cara mas ele tá cravado mano tá cravado quem podem fazer o teste tá que tá ótimo esse emulador a primeira coisa gente para fazer para fazer isso aqui você vai ter que baixar o 5.2.100008 eu coloquei no canal e vou deixar na descrição um vídeo que tem esse esse simulador e você vai lá tal ou então já deixo só vou deixar o link do site né aí você só vai lá e faz o download gente ao entrar no site tá você vai fazer o download e vai vir essa pasta aqui ó você vai descompactar ela você pega descompactar ela tá botão direito descompactar eu já tenho ela aqui né beleza vai descompactar aqui e você descompactar ela ela sumiu na minha área de trabalho aí fim tá aqui ó vai vir esses dois aqui nesse arquivo aqui você vai clicar aqui tá e ele vai instalar remove o outro melhor você remover o que você tiver instalado aí ele vai instalar gente se der erro esse arquivo aqui vai sumir você vai ter que baixar outro arquivo tá aí então você pega e faz uma cópia antes tá beleza feito isso você vai instalar ao instalar vai aparecer esse multi-instância o tanto que eu fiz você simplesmente vem aqui em nova instância instância nova e tá aqui ó Android 9 no BlueStacks tá eu vou testar ele aqui para vocês vou mostrar como ele tá ótimo tá aí agora esse emulador tá vindo com script de regulagem de som né vocês sabem disso né porque eu já mostrei no vídeo anterior vou deixar também na descrição ele vem com ele tá vindo aqui ó com mudança de áudio controle para desligar o gamepad para bugar menos o o analógico essas coisinhas tá então agora eu vou testar no jogando uma ranqueada o modo clássico para ver como que tá as queda de FPS tá vamos testar direitinho e só lembrando gente olha vou deixar um vídeo sobre as especificações do BlueStacks não vai jogar Free Fire não adianta o pessoal vim computador um pouco inferior e querer rodar no Android 9 tá ele é um pouco mais pesado ele é full 64 bits e outra coisa referente a Garena é perigoso a Garena tem que lançar full 64 bits o aplicativo do Free Fire eu tava tava fazendo várias pesquisas a fundo depois desses trem que teve aí e a Play Store tá exigindo todos os programas sejam 64 bits porque todos os celulares estão vindo 64 bits com mais de 4 GB de RAM tá então já vou deixar explicado isso aqui para vocês tá então é isso aí galera ó compartilha aí com a galera tá deixa o seu like se inscreve no canal e ajuda porque para conseguir isso aqui não foi fácil não parceiro ó pai ralou o cabelo do moleque aí coisa linda coisa linda terminando de baixar aqui vou dar uma pausadinha aqui nós vamos testar essa paradinha gente é igual eu falei ó tá sem pacote aqui tá ele ele tá 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 baixando eu tô usando meu gravador tá caindo aqui né mas eu quero que vocês porque a galera fica falando tá tá caindo não coloca no seu computador usa e coloca o feedback nos comentários aqui tá beleza então deixa eu pausar galera terminei de baixar os pacote aqui ó pesou um pouquinho ficou 52 cravado ficou 52 cravado então vamos aqui no modo treinamento depois vou jogar aqui o modo clássico para ver como que vai segurar a peteca esse emulador é um ótimo emulador tá tá chegando agora bluestack 5 com androide 9 coisa linda e ó o negocinho de volume aqui o jeito que agora nossa mudou tudo em nossa senhora acho que tem que desligar o gráfico gente qualidade bora ver está caindo não tá caindo FPS e caiu para 50 e 59 a ciência dele tá ótima tá a ciência ótima ele é um pouco mais lento cara a ciência dele ó um pouco mais lenta só que é mais fluido isso nossa tá cravado em só que no computador bom isso isso aqui é uma maravilha hein mano modo treinamento travou no 60ps então agora vamos testar no e eu sou ruim bora modo clássico aqui né se não vou cair lá no mapa e morrer pegar as aulas aquele tio 9 com steak é o time essa galera aí dança dançada fazer autos capa galera então essa novidade aí tá vazamento primeira mão gente tá cravar aqui deixa eu ver aqui como é que tá aqui 56 35 tá caindo naquelas quedinha aqui ó gente o teclado dele é um pouco mais lento ó isso aqui aqui ó gente é igual eu falei eu não configurei nada ainda tô acabei de baixar baixei todos pacote tudo quero testar ele com pacote tá e ele tá dando umas lagadinha aqui nesse lobby nesse mas vamos ver né e é o seguinte eu tô usando gravador e vacilei que eu coloquei um pouco de núcleos a mais tá eu acho que eu vacilei nisso mas é o primeiro teste vamos fazer vários testes tá ó ó na avião tá cravado deixa eu virar o avião quando o povo desce trava né ó 22 24 caiu ali deixa eu pular aqui cara o gráfico é muito bonito mano a vantagem do Android 9 Android 9 tem várias ferramentas que pode o Android personalizar ele cara modificar ele todinho tem uma ferramenta eu vou trazer ela ela o nome dela de alta performance ele limpa o Android ele vai ficar full full speed entendeu o Android 7 não tem quase nada de requisito nada 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 o Android 7 nem a placa gráfica usa Bora ver que que tá usando aqui ó cara ele tá forçando muito do meu 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 gravador tá forçando mais agora bora aqui ó ó gráfico perfeito tá gente gráfico lindo Nossa o gráfico é lindo cara e não configurei o PC ó 59 não tá caindo Bora ver se eu acho alguém aqui ah não agora que o controle ficou melhor controle tava ruim naquela lobby lá gente até agora não caiu FPS tá cravado tá e os gráficos que coisa linda até o jogo o jogo ficou bonito é 52 o menor que foi ali foi 52 o show abre bem aqui para testar direitinho tá e 58 lá gente tá aqui ó do lado aqui tá o que ele tá puxando é igual falei meu gravador ele é muito pesado porque é um gravador uma qualidade um pouco melhor mas olha os gráficos gente perfeito gráficos lindos maravilhosos tá cravado aqui ó o FPS não tá caindo eu falei teve um vídeo que eu falei que o problema maior era o Android né o Android 7 é um Android muito antigo que não tem recursos gráfico e o aplicativo do Free Fire tá na melhoria enorme gente ele é 64 bits gente e lá na hora de instalar o nome sabe você pode escolher tá opa caiu caiu aqui tá vocês viram aí caiu para 48 teve uma queda de FPS o gráfico tá muito bom muito bom mesmo quero ver a trocação aqui e você pode colocar em 32 bits eu coloquei 64 mas tem ele 32 bits lá também você pode tinha um cara aqui ó é o cara é a mômia tá ó 59 tô com o cara aqui não tá caindo ó ó ó tô com cara o cara virou no Goku o FPS mesmo com outro personagem não caiu então é isso aí galera ó esse é o novo BlueStacks 9 ou 5 com Android 9 não confurei eu tô achando a tela um pouco tremida e vou fazer mais outros teste esse meu aqui ó e o meu tá o meu tá full 64 tá full 64 bits tá ok deixa eu fechar aqui é só lembrando multi instância abre ela e aqui você vai nova instância instância nova e cria do seu jeito tá próximo aí você pode vir aqui gente ó a quantidade de núcleo tal e aqui você pode escolher aqui o que você quer x86 32 bits 64 bits a RM 32 bits a RM 64 bits se você colocar todos ele vai baixar sempre 64 bits tá eu vou fazer o teste nele 32 bits eu vou fazer assim ó vou baixar assim e instalar porque o free de falha é mais leve o 32 bits tá então é isso aí galera tamo junto deixa o like se escreve isso aqui é um arco cara é uma novidade chegou é nós